E aí Pera não foca ele não toma triste Eu não vi ela agachada no mato? Acho que viu Vamo pro double blind Vamo pro double blind Ele é em dupla da cara Ele nem precisou Vou tomar grau Ué Ali Ele vai quebrar? Eu vou fazer ele vim pra esse lado mano Que isso cara? Agora você vai poupar esse e vai bloquear o meu Quer dizer, eu vou poupar junto com você Mano, tem duas gotcha part No meio do mapa Eu sou muito bom mano, na moral Ele vai quebrar Mano, ele tomou dois gen com o bedlock Mano Tinha seis gen no avião Ele usou o poder só pra baita Ele usou o poder só pra baita Tá ouvindo, tô chegando Tô aqui Comai, comai Chega, chega, chega Let's go Tem, vem, vem Nossa Não era sete o plano? Tem uma outra ideia Tem uma outra ideia Inseriu? Não, não, troca o tempo hein Foda logo, foda logo Foda logo Onde ele tá? 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 Ele tá tachando passagem mesmo Ele tá tachando passagem mesmo Eu já lassei Tá passando passagem sem corrupção? Ele veio em mim Peguei cheque Peguei cheque Caralho mano, o cara não consegue Ele se tornou Que 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 eu되 liberals O que é assuming que eu falei A gente tava equivocada Ah, meu Deus. Eita porra ela mirou no bolsas, tá vindo check em mim, check em mim, check em mim, check em mim Até que você tá Augustinha, opa vamos parar aqui amigo Esse Gustavo que é o pior servo latino Que que é isso? Huntress? Não dá Huntress, não dá mano Mente mal, eu tô na broca aqui Vou pular direto já não Ai ai ai, deu certo Minha best performance é against Huntress Give all, give all Meu deus, ela give all Ah, dá pra salvar e escapar direto, só pra ver Tô aqui, tô aqui Tô aqui também Check em mim, check em mim Check em mim, check em mim Errou Vou também Ele tá nela, o Bill Ele quer o Bill några Seja mudar mas ficar em mim Neci Verda Nossa Tá, eu vou me curar no 8, hein. Tchush, tchush, tchush. Oxente que eu... Pelo 2, mano. É que eu chego o filler? Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego. Cheguei ainda não. Fala que nojento o 7 da E-bill. Fechou. É 9 imenso, gente. Pelo PLT do 1. Thank you. É o T-Metal Deathslinger, mano. Não, é o... Marcante do R4. Não, faz de novo aí, T-Metal Deathslinger, mano. Não. Não, aí você chapa o f***. Não, mano, saia do Marcante do R4. Saiu o palhaço, mano. Saiu o palhaço, mano. Saiu o palhaço, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tá indo pro 4, eu acho. Zool. Zool. Zool, Zool, Zool. Vai acabar, vai acabar. Faltar uns 10 segundos. Acorda, rechei de você. Zool, God. Acabou, acabou, acabou. Caramba. Eu vou! Wow. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, Legion, Legion, Legion. Que? Hmm. O que? O que? O que? Estou chegando, estou chegando, vai dar uma volta. Não vai ligar não, ele está com medo de mim. Caralho, velho. Não. Estou chegando. Estou chegando. Foi no barcão, mano. Eu acho que ele está de ganso, né? Foi embaixo do barcão. Ah, está de ganso, está de ganso. Ele vai abrir o portão do 4. Quer jogar com o que ele suporta? Está vendo que ia cancelar a mão, tem que se f***. Ah, não fala assim, mano. Ele está ajudando a gente ir embora, cara. Ah, não. 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 Não cao. Não cao. Ah, não cao. Ah, não ca Josebe? O que é isso? Ah! Ah! Pai! Tem visão! Cara eu vou fazer porque eu vou dar cheio então. Meu Deus! Quá! Quá! Você pega uma. Nossa chega ritando né? Ele joga bêsebol. Ah! Ah! tá comigo eu pulei direto tá comigo tá comigo tá no meio não 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 a voz está as fotos aí a programação é a brilhante do preço acho que foi recebeu o loop que nem louco pelo menos eu não se falar do olhar Mano, eu dei altos pra tu ficar Ui, mano, eu esqueci também, velho Ele só chegou... Mano, ele ganhou todas A gente não põe a Trissip É, quando eu fui jogar Spirit, perdi Viu como o Fred é melhor Hummm Olha aí o Fred, velho Eu lembro, gente, como era melhor que a Nossa, na verdade, o Trissip tá 4x6 Quem falou que não era melhor que o Spirit? Uh, já eu não disse Hummm Hummm Era por causa das correntes com o Thanato Essa é a realidade, mano As correntes com o Thanato e o Die Light Sei lá, o Gen não Avançaram, né Mas por aí, ainda mais de Fred A minha build no Fred no campo do Felps era Die Light, Thanato, Double Chord e Pop Caralho É, lembro até hoje Eu queria ter jogado de Killer, velho Mas nem dava Eu não jogo de Killer Não, porque eu... Eu tinha que... Comandar o Killer Sobrevente contra o Press Nossa, eu não jogo mal Ah, pulei Nossa, deu o caralho E também o PC travava, né Lembrei disso O PC travava Ah, eu acho que ele ficou... Nossa, deu perdida Perdida, perdida Perdida, perdida Ih, vai quitar Ih, vai quitar Tomara Ih, ele foi bugando o mapa Ih, mas já? Ele olhou pra mim de mão, gente Ficou parado olhando ainda Tchau Tchau